Eu acho que a maioria das pessoas já ouviu alguma vez na vida que com eletricidade não se brinca, né? Pode parecer conselho de vó, mas é uma verdade absoluta. Mesmo assim, tem muita gente que abusa da sorte, faz aquelas gambiarras, usando os famosos T's. Aqueles adaptadores que você conhece, deve ter um em casa, né? Mas não ter cuidados básicos em toda e qualquer situação e respeitar a carga que as tomadas têm pode trazer consequências muito desagradáveis e até mesmo trágicas. Pequenas ações do dia a dia, como o uso de T's nas tomadas, podem gerar risco de incêndio nas casas. Mas outro fator é determinante, a fiação elétrica. Com o passar dos anos, mais aparelhos elétricos foram surgindo e sobrecarregando o sistema de casas mais antigas. Nós podemos observar alguns sinais, né? Alguns sinais. Quando, por exemplo, vai tomar banho agora no inverno, que é muito comum, né? O pessoal deixar na posição inverno, lá no chuveiro. E quando vai tomar banho, acaba desligando o disjuntor do chuveiro. Ou também, quando liga mais de um eletroméxico na residência, as lâmpadas começam a diminuir a intensidade, desliga algum outro eletroméxico ou até mesmo pelo aquecimento que você pode sentir na fiação, no próprio cabo ou extensão que você esteja utilizando. No fim do mês de junho, uma casa em Maringá pegou fogo. A babá e um bebê de apenas um ano morreram. Segundo o laudo da perícia, o fogo começou em um lustre que superaqueceu. As faíscas atingiram uma mesa de madeira. Uma fiação da sua residência pouco dimensionada, ela pode ocasionar um curto-circuito, um aquecimento. Então, a lâmpada, ela deve ser dimensionada de acordo com a capacidade da sua fiação também. De preferência, utilizar lâmpadas de LED, que são mais seguras, e ter muito cuidado na substituição das lâmpadas. Por quê? Porque ao substituir uma lâmpada, você pode tocar na parte metálica e a parte metálica, o bocal ali da lâmpada, ele está energizado. E a pessoa que estiver aí fazendo essa substituição pode vir a receber uma descarga elétrica, um choque elétrico. Em casos de incêndio envolvendo eletricidade, alguns cuidados específicos devem ser tomados. Como tentar tirar o aparelho da tomada, não utilizar água e, claro, acionar o corpo de bombeiros. Como a água, na verdade, ela é condutora de eletricidade, ela vai ser pior nessa situação. Então, pode até gerar um choque elétrico na pessoa. Então, o ideal, se a pessoa conseguir utilizar o extintor de pó químico ou gás carbônico, isso principalmente se a pessoa mora em condomínio, você tem esse acesso mais facilitado. É o ideal para ela utilizar, mais efetivo para aquela situação. Agora, se ela não tem à disposição esse material, ela pode tentar colocar um cobertor seco para tentar abafar. Mas, o que o corpo de bombeiros orienta? Como a pessoa, às vezes, está nervosa, ela não sabe como agir, o ideal é tentar desligar aquele equipamento da tomada, desligar a chave geral da residência e ligar para o corpo de bombeiros imediatamente, através do 193, e se retirar daquele local, para evitar que aconteça algum acidente. Então, o principal é zelar pela vida daquela pessoa. Outro cuidado importante para evitar esse tipo de incêndio é não deixar objetos perto de aparelhos ligados à rede elétrica. As pessoas, principalmente no inverno agora, que a gente utiliza bastante, né? Então, quer colocar uma roupa para dar uma esquentadinha antes de vestir, não é aconselhável fazer isso porque pode, sim, gerar um superaquecimento e causar um princípio de incêndio. Então, é muito importante também que as pessoas leiam os manuais dos equipamentos, porque ali vão ter as orientações de quanto tempo pode ficar ligado, né? E evitar realmente essa aproximação de cobertores, cortina, sofá, para evitar essas situações. Ó, e a gente separou mais uma dica para usar aparelhos elétricos com segurança, viu? Em casas mais novas, é comum ter tomada em quase todo canto. Mas e aí, quando o imóvel, às vezes, é aquele mais antigo, precisa ligar mais de um aparelho na mesma tomada? Nesse caso, é essencial lembrar dessa dica que a gente separou para você aí. Presta atenção. Nunca improvisar. Cada tomada deve ser ligada em apenas um eletrodoméstico. Caso você precise utilizar em mais de uma tomada mais de um eletrodoméstico, então, se deve utilizar um equipamento adequado, uma régua com fusível. Hoje, existem já algumas torres onde existe mais de uma tomada, né? Isso tudo para evitar uma sobrecarga e um aquecimento desnecessário na tua fiação. Tá aí, então, presta muita atenção para evitar acidentes e também tragédias.